E hoje a gente tem um novo episódio do Será Que Pode? Hoje aqui com a Fernanda Figueiredo, em consultora de imagem aqui em Miami, uma pessoa extraordinária, e eu não podia deixar de vir assim, reluzente, pra mostrar o brilho, né? Pra mostrar que tudo pode, né? Obrigada pelo convite. Ela que me fez comprar uma camisa que fosse mais assim, que me desse um pouco mais de energia. Esse brilho já tá aí dentro, a gente só tá trazendo pra fora, né, Fê? Não, eu amei, eu amei. Fê, bem-vinda. Obrigada. Vamos falar hoje um pouco da vida em Miami, e como as pessoas se vestem em Miami, o que trazer do Brasil pra cá, se você tá vindo de férias, ou se você tá vindo realmente viver aqui, e o que muda entre o Brasil e aqui, tá bom? Mas antes eu queria que você se apresentasse, e falasse um pouco de você. Olá, meu nome é Fê Figueiredo, eu sou jornalista, sou consultora de imagem e estilo, formada na Ecole, na França, e trabalho com, além da consultoria de imagem, sou personal shopper aqui em Miami. Sou mãe de três garotinhos, não tenho meninas, o brilho todo é nosso. É minha na capa. É meu, e adoro, adoro, amo viver nessa cidade que eu acho incrível. Sou de São Paulo, sou paulista, nasci em São Paulo, paulistana, e amo Miami. E há quanto tempo você tá aqui, Fê? Doze anos. Doze anos. Doze anos. Boa, né? Boa, boa. Passa muito rápido. E é uma cidade que acho que nós, né, Fê, pegamos uma grande evolução. Evolução. Você mais do que eu, que dá área de imobiliária. Você vê uma nova cidade, nascendo, novas pessoas, um público diferente. Meu trabalho mudou muito desde que eu mudei pra cá. É, e eu acho que tem uma nova leva, né, eu lembro que teve a leva em 2001, de brasileiros, 2006, e agora tem uma nova leva de brasileiros, que a gente quer facilitar, que será que pode, em dizer, olha, isso sim, dá certo, isso, acho que não, dá a mão. Sem ditar regras, né, porque na moda também não dá pra ditar regras. É, não dá pra ditar regras. Você tem que estar feliz, mas dar a mão pra essas pessoas, e assim como você dá a mão ajudando na sua orientação imobiliária e todo esse mercado, é diferente, sim. É diferente se vestir, é diferente viver, é diferente clima, são diferentes as pessoas. Exato. Tudo é diferente, não é, Fê? E é mais, e é mais, tudo pode, né? Se você quiser sair de pijama na rua aqui, você pode. Tudo pode. Imagina você sair de pijama na rua de São Paulo. Mantu, pijama, vai. Mantu, pijama. Vai lá no Pão de Açúcar, da Gabriela mantendo a Silva de pijama. Vai ver o que vai acontecer. Mas surpresa. Mas, uma das coisas que mais, quando eu mudei pra cá, eu mais tive que me adaptar, foi o meu guarda-roupa e o cuidado com esse guarda-roupa. Porque as roupas no Brasil, primeiro, que você sempre tem alguém que vai cuidar das suas roupas, e segundo, que o material da roupa do Brasil é um pouco mais delicado, e eu perdi muita roupa. Será que pode pôr a cida na máquina? Será que pode passar? Eu perdi muita roupa e comecei a ter que comprar aqui pra poder viver esse estilo de vida daqui. Tirar e jogar na máquina, jogar na cicadora, tirar, sabe? E não ficar lavando na mão, enfim, me diz. O que que as pessoas que vêm do Brasil tem que entender do estilo de vida e o do cuidado com a roupa quando mudou pra criança? É uma vida mais prática. Eu acho que a história mudou. A gente vem de um país que tem muito serviço. Na América Latina, a gente tem muito serviço. E aqui é, você faz por você mesmo. Por mais que você tenha alguém que te ajude em casa, a informação que ela tem é joga na máquina, bota no turbo e põe pra girar. E depois arranca tudo de dentro e joga na máquina de secar. E vamos ver o que sai dali de dentro. Então, a gente tem realmente uma roupa elaborada, são fios diferentes, a seda, o crepe, tudo é diferente. Amassa mais, não pode pra máquina de secar. E tem uma coisa importante aqui. Não acho que você tá salvo pelo laundry, pelo serviço de lavanderia. Porque muitas vezes eu tenho uma amiga com a camisa dela chego a rasgar de tanto engomado, tanto pó que eles colocam. É muito forte, né? É muito forte. Você tem que pedir no start. Isso mesmo. Então, a sua roupa vem com o lado. Quebra, vem com um papel, realmente. E a seda não aguenta, né, Fê? Os ferros também, o vapor que vai aqui, todos os produtos, os produtos de limpeza e de lavar na máquina, você pode ver que eles são muito concentrados. Então, aquilo acaba com a roupa. O preto fica acinzentado e vai perdendo a cor, né, Fê? Exato. Vai ficando amarelado. Então, são roupas... Eu tenho um cuidado... Eu lavo a minha roupa em casa. A gente já não tem também muita área de serviço, né, Fê? Os apartamentos raros. Menos ainda. Como estão vindo os apartamentos, Fê, hoje em dia? Os apartamentos tem uma área de serviço no meio da casa. Muitos com lado a lado e alguns com um em cima da outra. Você tira lá. Eu sei que você que entrevista aqui, mas você já viu algum apartamento que tem lavanderia, Fê? Já, já. Tem óculos. Com tanque e tudo? Tem, tem. Bristol, Santa Maria, Continuum. Muitos insaniários tem. Tem. É o sonho, né? É o sonho de costume. A gente já leva. Eu moro numa casa e não tenho, Fê. E antes as pessoas tinham, mas eu tenho vergonha de falar, mas eu queria um tanque. Gente, não pode ter vergonha de falar, porque não ter tanque sai caro. É importante. É, porque é aquele local que você lava. Então, muita gente acaba virando a banheira, né, Fê? É. Acaba virando a lavanderia. Tem que dar uma improvisada. Mas o fato é que não dá pra gente aproveitar, tem que virar uma chave importante. É, tudo não terás, né, Fê? É. Então, a gente tem uma vida, assim, maravilhosa. O sol, a segurança, uma cidade linda. A praticidade. e não tem como você lavar na máquina de lavar as fibras naturais, a seda que a gente tem. Não tem como, Fê. Nem na máquina de secar. Então, é um processo mesmo. E cuidado também com a lavanderia. Com a lavanderia. Porque podem acabar com a sua roupa. Eu tenho uma ótima lavanderia que eu levo as minhas coisas. Fica em Coral Gables. Vou fazer um jabá pra eles. Eles se chamam Race Cleaners. Eles são de família, assim, sabe? É uma cadeia. Eles são ótimos os vestidos. É muito delicado. Uhum. Realmente... Até a maneira deles levarem, né, Fê? Eles vêm buscar já é diferente. Você joga num saco. Então, eu vi aquela roupa de seda num saco. Não, ainda mais vocês trabalham com a seda. Não, não. Eu lavo a minha roupa. É raro os momentos que eu preciso lavar um vestido, alguma coisa. Mas eu cuido da minha roupa. Eu aprendi e levo isso muito tranquilamente aqui. É muito gostoso também. Não me importa. Ai, que bom. Que bom. Eu, inclusive, ensino minhas filhas a lavarem as roupas dela. E elas lavam as roupas dela. Elas têm esse cuidado. Mas você veja como a roupa é muito mais forte, né? Porque se uma criança de uma adolescente de 15 anos consegue lavar é porque não precisa. As fibras são muito sintéticas. Não são naturais como a seda que a gente encontra. Você vai comprar uma peça de seda, você vai comprar... Você vê uma das marcas italianas mais famosas daqui que tem aquelas saias estruturadas, aquelas estampas grandes, lindas, ela é o gudão. Então, você vê pouca coisa. E a seda, ou logicamente que tem as coisas de seda e de crepe, é uma construção têxtil completamente diferente do que a gente tem no Brasil. É completamente diferente. E, Fê, agora, a pessoa vindo pra cá, mudando pra cá, qual é o tipo de roupa que ela não pode deixar de trazer? Não pode deixar? que é Coringa em Miami sempre. Ah, Fê, eu acho que é um acessório, uma parte da vestimenta que são as rasteirinhas. As rasteirinhas. É muito difícil você usar uma plataforma, um salto agulha, um escarpão. Eu acho que hoje todo mundo preza pro conforto, especialmente numa fase de pandemia que a gente teve, mas o pé muda. Meu pé mudou de tamanho. Não sei o seu. O meu também mudou. O meu mudou pra cá e com a gravidez também mudou de tamanho. Mudou de tamanho porque é quente, não tem jeito de dar uma inchada, então eu acho que a peça que não fica embora do meu guarda-roupa é a rasteirinha. É a rasteirinha. Outra peça que, na verdade, saiu da roupa a utilização com frequência é o couro. Eu sou de São Paulo, eu acho que tanto no Rio como no São Paulo, sul do Brasil, a gente usa muito couro. Exato. E aqui é... A gente usa no nosso outono, né? Inverno é difícil. Transpira. É um tecido que não tem transpiração. Então eu diria, o que eu traria de lá pra cá que não pode chutar na mala é roupas que transpiram. Porque é muito chato quando a gente tem uma reunião, um encontro, uma situação e chegar todo transpirado. Eu chegava a pingar mesmo por dentro. Eu falava, meu Deus do céu, essa copa é tão fresquinha e não é fresquinha. Aqui tem um calor de 30 e poucos graus. Eu acho que a gente tem que explicar também que ao mesmo tempo o ar-condicionado dos lugares é super forte. Então você transpira, mas ao mesmo tempo você tem que trazer alguma coisa porque quando você chega no lugar o ar-condicionado tá... É gelado. Inclusive tem uma rede de mercado gigante aqui que toda vez que eu vou eu entro, eu já vou direto as roupas e pego um casal. Porque você entra no freezer deles. Não é, Fê? Congela. Congela. Então essa diferença é... Sempre tem uma pachimina, alguma coisa. É uma boa dica também, Fê, de estar sendo... Eu lembro da época dos casaquetes, nossa, eu carregava pra cima e pra baixo e eu fui desfazendo de tanto que eu usava. Que eu usava. É, eu sempre tenho uma pachimina também no carro, na bolsa ou um casaquinho porque o verão faz frio dentro dos lugares. E agora tá vindo o Miami Open e muita gente do Brasil vem pro Miami Open que vem assistir e começa e se apaixona pela cidade e me liga, Fernanda, quero ver um apartamento e quero começar a pensar nisso e começa a construir isso, né? Essa é a história. E o Miami Open é uma época que não é nem muito frio e nem muito calor, né? O dia todo, até... Então é esse tipo de investimento. Tem alguma coisa meio estação. Mas assim, né? Ainda continuamos mais pro quente, né? Ainda continuamos mais pro quente. Mesmo agora. Mesmo agora que eu não sou. Mesmo agora. Primavera, verão, ainda tá muito quente. A gente tem dias de verão. E é por isso que tá todo mundo aqui, né? É, delícia. Porque os Estados Unidos tá congelando e a gente tá com uma temperatura fenomenal. Fenomenal. Tá muito agradável. Acho que a cidade tá cheia de gente, tá com vida, ela tá gostosa nessa época, né? Porque não é só aquele turismo flutuante. São pessoas que têm apartamento pra passar um ramo no veraneio. Então é muito... É muito gostoso. Muito gostoso. É astral, né, Fê? Muito astral. A gente acorda com outra vibe, né? E a Fernanda sempre super bem vestida, sempre com ótimas ideias, sempre... Agora, a pergunta de milhões. Fê, aonde você comprou a roupa? Então, tem gente... Muitas pessoas me procuram, recebo muito direct. Ah, você só se veste na grife. E eu acho muito importante... Mas com uma crítica, assim? Não, não. Como, ah, eu gostaria de fazer consultoria de imagem com você. Mas eu não tenho, às vezes, um investimento pra fazer só em lojas de grife. A gente tem um acesso muito forte aqui, logicamente, mais do que no Brasil, né, Fê? A gente tem acesso a... Além da roupa de grife, aos outlets, que tem muitas oportunidades interessantes de compra. Mas eu acho que é muito interessante a gente saber flutuar por um universo, porque é um universo grande, especialmente nas tendências, nas microtendências, que são lançadas no varejo em geral. Então, dá pra você se vestir bem numa microtendência que vende num grande varejista. Assim como você pode ter peças icônicas, clássicas, que você vai usar sempre de marcas italianas, francesas, e marcas que a gente tem importado aqui com muita facilidade, né, Fê? Então, eu tava até conversando com uma cliente que tem apartamento em Paris, vive pra lá e pra cá. Eu falei, ah, o que você encontra aqui em Miami? O que você encontra em Paris? Você não encontra em Miami? Ela falou assim, eu encontro mais coisa em Miami do que em Paris. Do que em Paris? Porque acho que é um público muito grande que vem pra cá e de diversas partes do mundo. Então, acho que você encontra aqui hoje o que você encontra no grande centro de modas do mundo, que é Milão e Paris, né, da Europa. E saber flutuar por esse universo de uma forma gostosa, onde você compre a peça barata e saiba mesclar com a peça icônica mais cara, mas um objeto que tenha um valor agregado, que você vai usar durante anos, é um desafio que a gente aprende, né, Fê? É. Mas é o seu expertise. É o meu expertise. Eu não me visto só no luxo italiano. Eu tenho muita roupa desse mercado fast fashion. Tenho. Mas eu procuro, eu tenho, acho que, consumido menos, Fê. Tenho, sabe, eu tenho um guarda-roupa, logicamente, tenho muita coisa, mas eu tenho feito, eu tenho sido mais crítica nas minhas compras, pra não ficar com aquele guarda-roupa gigante. E tô sabendo reciclar. Comprou muita coisa, muita peça no RealReal, né, que é um site de segunda mão, que tem muita coisa legal. RealReal é ship pro Brasil? Não. Não. Tem que ser aqui. Você vai ter que morar aqui. Tem que ter um endereço aqui. vai ter que ter um endereço em Miami. Tem que ter um endereço. É muito, RealReal. É muito legal, Fê. Você pode pegar umas peças assim, bolsa, sapato, vestidos, acessórios, muita coisa bacana. E fazer esse trabalho de reciclagem também, vender lá, é muito legal. Eu não comprei lá, mas eu já... E você vender também, né, Fê? É legal esse processo, essa troca. Eu acho que o americano não tem preconceito quanto a isso. Pois é, isso que eu ia falar. É desmistificar essa parte de não ter essa reciclada. E às vezes você usou pouco, ou você compra um conceito, né? Eu não sei. Eu uso, eu compro, eu reciclo, eu gosto de fazer isso. Eu acho muito legal. Acho gostoso. E eu não tenho... Acho que o mundo tá tão cheio, as pessoas estão tão... Com os armários tão lotados e você ter a chance de usar, que de repente o que o outro não tá usando e passar pra frente o que você não usa, eu acho fantástico. E eu acho que isso foi um dos motivos também, eu sou cliente da Fernanda. Não. Eu pedi a ajuda pra ela porque o meu armário era enorme e eu sempre usava as mesmas coisas, tinha a mesma cara, saía com cara de trabalho, trabalhava com cara de trabalho, mas, sabe, o que eu queria era diminuir muito e ter peças chaves que se... Sabem? Conseguissem combinar de forma harmoniosa e sempre tá diferente. A verdade, assim... E secar aquilo, né? Porque começa a te dar uma agonia. Por mais que eu tenha três filhas e elas passem, peguem tudo, mas também não tem o porquê, né? Ter um armário lotado. O armário inteligente hoje tem... Armário inteligente. Intencional, Fim, acho que muitas pessoas têm procurado. Não, e foi ótimo, a gente doou coisa pra caramba. As meninas também entraram, graças a vocês... Nessa vibe. Elas entraram nessa vibe de serem mais conscientes e terem mais... E acredite, Fê, a energia muda. Roupa parada é energia parada. Não é modo de falar. Tudo que é parado, água parada, qualquer coisa... E é um movimento importante você fazer ciclicamente isso dentro do seu guarda-roupa. Eu falo que o guarda-roupa tem muita história lá dentro, muitas vezes é difícil você se desfazer de alguma peça. Ah, isso me lembra o meu primeiro encontro, isso me lembra o primeiro aniversário do filho. Quando você se liberta disso e você se abre pro novo, tanta coisa acontece... Eu concordo. É muito... Toda a energia como a gente... É, toda a energia. Exatamente. Toda a energia. Toda a energia. E a gente abre pro novo. Abre pro novo. É muito legal. E qual é a peça de roupa que não se pode usar em Miami? Que a gente usa no Brasil e que a gente não pode usar aqui. Eu, pra te dar um exemplo, assim, eu acho que... No Miami, né? Que Miami é um pouco mais aberto. Mas o biquíni brasileiro não é. Não dá pra ir pro Texas e levar um... Sabe? O biquíni que a gente usa. Qual é a peça de roupa? Não. Não usem isso aqui que não vai ser legal. Fê, eu acho que tudo pode. A gente pode tudo. Nós somos donos da nossa essência, da gente. Então, tudo pode. Você pode absolutamente tudo. Isso é capacidade ilimitada. Inclusive, se você tem condições de segurar o biquíni, fio dental do Rio de Janeiro num ambiente do Texas, ok. Só que existe uma coisa que é respeito. Que é respeito à cultura. Então, acho que tudo de uma forma que você esteja... Você tem que perguntar. Será que isso pode? Respeitando, né, Fê? Eu acho interessante porque Miami é uma cidade do mundo, não é, Fê? A gente pode tudo. Abraça. Aqui. Você vê desde a que tá usando mini vestido e tá tudo certo, subindo em cima da mesa, até a que tá usando a roupa totalmente diferente. Fechada aqui. Tudo pode fechar. Exatamente. Tudo pode. Mas eu acho que tem que ter um pouco de limite e bom senso pra que você não desrespeite a cultura, a história que você tá. Você saiba respeitar. Então, acho que é uma questão de limites. O que que não pode usar aqui? Eu acho que pode tudo. Você pode tudo. Todo mundo pode tudo. O que te faz feliz, você pode. Ninguém tá aqui pra julgar nada, né? E muito, muito... A vida é muito curta. A gente tá aqui é pra ser feliz e se divertir. Se vestiam, pra mim, é uma grande brincadeira. É muito gostoso. Mas é a primeira impressão e é a que fica, Fê. E quando você tem uma péssima impressão da primeira impressão, é muito difícil você ter uma segunda primeira impressão. Fica marcado. Então, ah, encontrei a Fê Figueiredo, ela tava com um biquíni minúsculo. Vai ficar essa impressão. ou encontrei o fulano de tal e ele tava com uma sunguinha branca. Vai ficar essa primeira impressão. O cara da sunga branca. Gente, vamos falar disso? Vamos. E a sunga? Não, não vamos, Fê. Porque não dá pra falar da sunga branca. Será que pode? Ah, Fê, a sunga. A sunga. Eu dou uma dica. Se você tem uma sunga, deixa guardada aí na gaveta. Se for de onça, fio dental ou branca, deixa guardada na gaveta. Espera. Tem praia de nudismo, né, Fê? Aqui. De repente, você pode usar ali na praia de nudismo. A sunga é praticamente uma praia de nudismo. Minhas filhas, que são gringas, né? Elas olham aqui, elas falam, mamãe, como? Por que vocês usam isso? Fala, não, tá bom. É uma cultura. Eu tinha pensado. Hoje, Fê, eu acho que a forma como você mostra o seu corpo, deixa a sunga no Brasil. Deixa a sunga no Brasil. Eu acho que vale a pena homens. isso não é sexy, não é... Não. O pessoal não é gostoso de ver e não aprecia, Fê. Não aprecia. Não aprecia, é fato. Já percebeu isso também? Já, já percebi. Tipo, sabe, tem gente na praia e tal, os maridos ficam... Incomodados? Incomodados, as mulheres. Claro. As pessoas ficam incomodadas. Incomoda mesmo. Acho que foi uma coisa da década de 70, 80, que eu acho que só no Brasil e alguns lugares da França, né, que tinham sungas cavadas, né, brancas, né. Acho que a pessoa extravasava ali um sexto, sétimo, oitavo sentido, né. Aquela escorregada lá, né, na sunga branca ou na sunga cavadinha. Mas pode deixar em casa, que eu acho que é o melhor lugar guardadinha na gaveta. Nós mulheres estamos mais livres do que os homens, né. os homens mais livres. Os homens têm que... É, aqui, Fê, eu não... As praias que eu vou, eu vejo muito topless. E acho que as mulheres são bem educadas, assim, nesse sentido. Você não acha? Eu acho. Acho que aí todo mundo é bem... Eu acho também. Eu acho que a gente vê pessoas com menos roupa na rua do que na praia. Não é? Porque a praia, quem vive na praia já tem esse conforto. Eu aprendi a viver na praia. Então eu acho ainda engraçado estar de biquíni, jogar uma canga por cima e encontrar, de repente, o professor da escola no supermercado. Não é? Mas eu procuro ali estar com esse despojado, mas é sempre preocupada comigo, com o meu corpo, com a minha exposição, né. Exato. E com a mensagem que você quer passar. Com a mensagem que você quer passar, Fê. O que você quer passar? Eu tenho três medidas. E sempre pergunto isso pra ela. Qual é a mensagem que você quer passar com essa roupa? Porque existe, sim, né. E a modelagem. A modelagem. Exatamente. E eu acho que a roupa curta, nós também usamos, né, a roupa curta. Mas é uma fama extravagante aqui, né. A Miami tem uma fama extravagante. E acho que tem até uma história de ser uma cidade onde tudo é permitido. Então as pessoas andam mais à vontade, elas enfrentam mais roupas diferentes, estilos diferentes. Você encontra muita coisa que é de parar, né, Fê? Parar e falar, meu Deus. Mas tudo pode. Mas sabe o que é engraçado? Que a gente já acostumou, né, nosso olhar já nem para mais lá. Mas as pessoas que me visitam aqui falam, não, Fernanda, olha aquela lá. Não, olha aquela lá. Olha aquela lá. E você fala, ai, não. Se a gente for parar pra olhar, eu chego no lugar. Não, deixa. Não, releva. Deixa, deixa isso. Vai. E você percebe que você já nem olha mais. É. E já é parte da... Da cultura mesmo. Da cultura. Da cultura. E é legal isso, né? Muitas pessoas que vêm choquem. As pessoas que vêm choquem. É legal isso. É legal também saber que as pessoas se convivem, né. De uma forma, mesmo assim, harmoniosa, né. Mas tem muita gente elegante também. Tem muita gente bonita, muita gente bem vestida. Eu acho que cada vez mais a cidade tá mudando assim, né. Eu acho que já acabou, né. Aquela, aquele, de novo, aquele preconceito. O preconceito de Miami, que era camisa florida. É. Né. A gente é pela marca. O chapéu, né. Eu ia falar da marca. Aquela marca. Quase não tem. É, das estampas, de flores e dos flamingos. Acho que a cidade tem muito mais. Está todo mundo muito arrumado, elegante. É, os empreendimentos imobiliários, feio, os restaurantes, os shows, é, os eventos, as pessoas. Está tudo mudando e numa velocidade grande. Grande. É um momento que as marcas, né, estão olhando também. Olha o design district. Não, eu acho incrível. dar desse maneiro de dia, uma qualidade, né, de arquitetura mesmo. Aquitetura, né. Das lojas, a preocupação com isso. Não é só abrir uma loja. É. É abrir um ícone, né, de loja. É, são lojas design mesmo. É. Com peças design, a gente vê muita coisa. A arte base mesmo, traz pra cá, o movimento da cidade de uma forma maluca, né, enfim. Exatamente. A gente ficava louco com um sorro em Nova York. Gente, design district. Desmonta, desmonta. Tem aquelas ruas largas, as grandes, amplas, né. Está tudo lindo. Está tudo muito lindo. Agora, Fê, eu tenho muitas pessoas, muitos clientes que trabalham com moda, que a cabeça pensa muito, né, tipo, eu quero abrir alguma coisa de roupa lá. Você falou do couro. O couro do Brasil é muito bom e não é, tem aquele couro mais bonito. Muita gente quer trazer pra cá, muita gente trabalha com fibras naturais e quer trazer isso pra cá. Você também pode dar essa ajuda pra essas pessoas que querem abrir alguma coisa com a moda aqui e como isso pode se desenrolar. Fê, é assim, o mercado americano é um mercado enorme. Todo mundo tem chance. Eu acho que ninguém tem medo, as pessoas não têm medo de comprar, não é? Nós vamos, a gente anda aqui na rua, todo mundo com sacolas, você entra no shopping, as pessoas com sacolas, então as pessoas não têm medo de comprar. Agora, você chegar aqui nesse mar de informações e entrar da maneira certa é uma coisa, é uma ferramenta muito importante, porque uma vez, é como a imagem, uma vez que você se queimou, é difícil de você refazer essa imagem. já vi ele ali, aqui, aqui, não deu certo. Então, existe sim, acho que, não existe uma fórmula mágica, muitas vezes a gente acha que um produto que não daria certo no Brasil, aqui, dá certo. Muitas vezes a gente acha que um produto, isso daria muito certo em Miami, não dá. São gostos diferentes, quando a gente, depois de um tempo que a gente vir aqui, mora aqui, a gente vira uma chave, não é, Fê? As coisas são diferentes, o universo é diferente, tudo muito mais prático, muito mais rápido, as pessoas não têm tempo a perder, é muito a dinâmica. Tipo, eu comecei a nossa história de cuidado com a roupa, né? De cuidado com a roupa. Tem que ter que ter para... É assim, mas é uma, é uma, eu acho que é um mercado fantástico, mas não é uma aventura. Estar aqui nos Estados Unidos não é uma aventura, é para quem entende, para comprar um imóvel aqui, não é uma aventura, você tem que saber, ou não tem a pechincha de preço que você tem no Brasil, você chega lá, e tem desconto à vista? Não tem desconto à vista, nem na roupa, nem no imóvel, nem no lugar nenhum, não existe essa história. Acho que a fidelização das pessoas aqui, inclusive nas lojas, muitas vezes as pessoas entram e se assustam, porque os vendedores estão, não tem aquela fidelização como a gente tem de entrarem no shopping, há 20 anos você compra com a mesma vendedora, é lá para o salário, 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 essa é a minha ponte aqui, que é a dificuldade do meu cliente que ele chega e ele vai gastar às vezes, investir em produtos de alto padrão, e ele não tem esse atendimento, mas não é porque a loja é ruim ou o atendimento é ruim, não é a cultura de ter esse carinhozinho que a gente gosta de receber, então preparar isso para que o cliente possa entrar diferente nessa loja ou nesse imóvel, né Fê, ele vai bater aqui, você chega no imóvel, eu quero conhecer ali, entrar e subir, você não vai entrar e subir. Eu acho que é um paralelo com o real estate, como você estava falando, o cliente é da loja, não do vendedor, o meu cliente trabalha comigo, não com a minha agência, isso, entendeu? Então é um pouco isso, a gente, o vendedor ele não tem que ter esse carinho, porque na verdade, a loja nem quer que ele tenha isso, e quando o cara sai de lá, ele vai levar o cliente, né? Então o cara quer que seja da loja o cliente. Exato Fê, é isso aí, então acho que quando você bate numa loja, como quando você bate num prédio que você acha bonito que está em construção, não sei, você consegue entrar? Acho que nem consegue entrar, né? Tem que ter um... Tem que ter um vendedor, tem que ter um vendedor para te acompanhar, não é? É como numa loja, às vezes você entra, você vai ter um tratamento e a experiência da compra que você esperou para chegar aqui em Miami, para comprar, para ir naquele shopping legal, para entrar naquela loja, pode ser extremamente frustrante. Então eu sou essa ponte que você não vai pegar fila, você vai entrar lá, vai estar com seu champanhe gelado, vão desmontar a loja para você, não é? A atenção que você vai dar, não vão rir, por exemplo, se o seu cliente chegar de repente lá no instante de vinda e falar assim, tem a lavanderia, vão falar, opa, você está doido, não? Para que você quer uma lavanderia? Então captar, saber como é o cliente, que a gente conhece o cliente brasileiro e entregar para ele esse serviço personalizado é muito gostoso e a gente tem, eu tenho anos aqui, eu conheço as pessoas, eu conheço as marcas quando a gente entra, eu entro de uma forma diferente, eu entro pela porta da frente. Não, eu percebi quando a gente entrou lá. Teve um atendimento, né, filho? Personalizado. Totalmente, personalizado. E a mesma coisa quando seu cliente vem comprando um imóvel aqui, você dá a mão para ele, e vai entrar. Você liga, fala, eu quero ir, daqui cinco minutos aí, tá bom, deixar o outro. Eu estou abrindo as portas. Se ele entrar lá no instante de venda, ele é mais um. não te dão, não vai ter aquele... Então eu acho que essa... Exatamente, você mostra com o seu nome quem é o seu cliente, o poder do seu cliente. Porque já trabalhou... Já sabe o que ele quer, já sabe a mentalidade. Já trabalhou com as pessoas e sabem qual é o... A gente tem o nosso nome que entra antes do que... Do que o cliente, né? Então eu acho que isso é um trabalho que a gente desenvolve, Fê, essa ponte que é fantástico, é muito gostoso. Então eu acho que seria legal a pessoa conversar com você. Ah, sim. Fazer uma pesquisa. Sim. Sim. Você, eu falo assim, Fê, trazer marcas brasileiras para cá, existe tudo isso que a gente está conversando. Como a gente falou, você traz uma marca para cá. Se você comprou essa camisa numa loja, amanhã você chegar e falar encolheu, eles não perguntam nada. Talvez não te peçam nem o recibo. Ele te devolve o dinheiro. O brasileiro está preparado para isso? Enfiarem uma camisa de seda dentro de uma máquina de lavagem, você cai e fala assim, me troca. Né? Então eu acho que isso é uma cultura. Então explicar tudo isso, uma realidade diferente, um modo desoperante diferente, não é impossível de estar aqui. Eu acho que não, não é isso que eu estou dizendo. mas é uma outra forma de ver como se compra, como se vive e como é o pós-venda, que eu acho que o pós-venda aqui é mais importante, às vezes, do que a venda, né? Você troca, devolve, as pessoas compram, por isso que as pessoas não têm medo de comprar. Às vezes as pessoas pensam em devolver e não devolvem, perdem um tempo, aí jogam num site de revenda e tudo está funcionando, está tudo bem, não é? É um show muito diferente. Eu super acho isso também, não é? O seu sucesso, ele é medido, não com a venda, mas com a revenda. Quando aquele cliente vende com você depois, aí compra com você depois, esse é o seu sucesso. Exato. desde a primeira vez, pode ser uma sorte, pode ser o cara cair no seu colo, mas o cara voltar para você, isso é gostoso, né? O seu sucesso. É gratificante. É gratificante. Exatamente isso. É gratificante. É. Muito obrigada. Daqui de novo, eu ligou, né? Isso é muito gostoso. Mas isso é construído, enfim, com a nossa expertise, sua expertise no mercado de móveis, assim com a minha expertise dentro do mercado de moda. Sabia onde comprar, saber onde levar. Muitas vezes a pessoa, o vendedor tem a peça lá dentro e não traz. Por quê? Porque é mais um, vai ficar olhando e não vai comprar nada. Não traz, não atende, dá um sorrisinho, não atende. É um desafio comprar aqui também, quando você não conhece. E eu estava olhando essa combinação maravilhosa de pérolas e colares que você fez e está maravilhoso. E eu ia falar, como o acessório aqui, que tá bom, no Brasil também, mas como o acessório aqui também te abre portas. Abre portas mesmo. Como você pode estar ali, ou abre mais, o acessório, a pessoa meio que te conhece pelo acessório. É uma forma de conexão. Então aí fica uma grande dica, o acessório, o chapéu, o lenço, o brinco, o colar, tudo é uma forma de conexão. Porque no fundo, eu estou chamando atenção para cá, a pessoa não para de olhar. Em uma certa altura, ela não vai aguentar, ela vai te perguntar, bonito o seu colar? Ela vai aguentar. Quanto colar? alguma coisa, ela vai falar sobre isso. E aí, você tinha um que conectou. Eu nunca fiz isso. Conectou. Pois é. Então eu acho que é. A vira do dependente da Fernanda. Eu falo, será que eu vou mandar para essa foto? Manda, manda. Eu adoro ver. E é gostoso ver evolução, né? Quanto você vai se descobrindo. É um processo de se descobrir. É. Então é muito gostoso. É muito gostoso. Eu acho que existe também uma coisa de quem você é. você não é. Eu não sou a mesma Fernanda de 10 anos e hoje. Então aquela Fernanda que se vestia daquele jeito, passou, né? Que eu fui muito não educada, mas ensinava assim, não chamar muita atenção. Aí de repente hoje eu fiquei com essa. Aí vocês já podem ver que eu não estou mais nessa pegada de não chamar atenção. Já mudou tudo, né? E a pessoa é Fernanda. Tem que atualizar, gente. A gente procura evoluir pela vida, né? Isso, é. Sempre digo, a gente não está aqui para ser feliz, a gente está aqui para evoluir. E é quando a gente tem isso, a gente tem que evoluir também com o que a gente veste. É, é uma forma de se expressar, né? Feio. Diz muito. Não diz... Você sem dizer nada, sem abrir sua boca, diz muito. Isso é referente a todo tipo de coisa que envolve estética. Você não quer morar num prédio que esteticamente é feio. Você não quer comer num restaurante que esteticamente não é agrada. Você não vai comer um prato que você vai olhar primeiro com os olhos se estiver todo desarrumado. É a mesma impressão na sua roupa, que é você. Você está dizendo quem você é sem dizer nada. Então, a apresentação é tudo. Você pode estar de camiseta branca e calça jeans. Eu não estou falando sobre luxo. Estou falando sobre camiseta branca calça jeans. Mas se você estiver bem, não tem pra ninguém. Você desbanca com o que está super arrumado. É saber se portar, é saber segurar. E estar bem vestido não é uma questão de estar grifado. Não. É questão de estar arrumado, organizado. É o cabelo, é uma boa maquiagem, é um bom acessório. E não precisa ser o brilhante da vez, não precisa ser a pérola. Vou contar, vou revelar. Esse colar aqui, Fê, adivinha de onde é? É a nossa. Pode falar nome? Pode. É da Zara. Vai que eles... É um colar patrocinando gente. Será que pode? Pode. Pode. E não é pérola real. Não é pérola real. Mas ele dá aquele feito. Com a camiseta branca ou alguma coisa. Conforme você está... Assim, é um estado de espírito, é uma grande brincadeira, é gostoso, é divertido. Porque às vezes você quer estar mais séria, você colocar aquela pose e falar, hoje eu vou... Eu vou lá para o banco, eu preciso estar com aquela postura e a pessoa te olha e fala, nossa, dona Fernanda, né? Então, assim, é você saber brincar com isso, com a sua imagem, com a forma que você se veste. E quando você se descobre, na fase certa, ela fala... Ah, é muito gostoso. Não tem para ninguém. Eu adoro. Nossa. E pergunta um pouquinho sobre essa... A gente... Essa nova... Esse entourage que você vai fazer agora, nessa próxima semana. Ah, essa experiência. Essa experiência, falando em reciclar, em fazer e... Então, eu tenho... Esse movimento da reciclagem acho que é forte aqui, né? Enfim, a gente vê quinta-feira, as pessoas colocarem para fora na calçada, às vezes até peças de casa, né? Sofá, vai tudo para fora. E eu já vi meus vizinhos olhando... Primeiro tem um grupo lá de WhatsApp dos vizinhos que fala, estou doando isso, isso, isso. Você tem interesse? E o outro vai e isso não é sinônimo de não poder comprar ou às vezes é uma coisa que você precisa ir num momento com uma criança, numa situação. Eu acho que é isso que o brasileiro não entende, né? Que não é que eles dizem olha, vou te pedir o seu sofá. Não é que eu não... Ninguém está achando e aí que você não tem dinheiro para comprar os papéis, você quer aquele sofá, é legal. Dá valor. Mas isso não acontece com o eletrônico. Não acontece. Com o eletrônico, isso agora a gente joga fora. O país é fora, né? Micro-ondas, ninguém quer. Joga fora, ninguém quer nada. Mas as coisas de roupa... Existe, sim, um mercado forte e eu tive... Essa experiência que eu estou fazendo, eu estou levando um grupo de mulheres bem restrito, super VIP. Nós estamos indo para o free market, que é o mercado de pulgas, que eu gosto de frequentar esses mercados, eu fui em Paris, em São Paulo, eu adoro. E lá tem de tudo, desde casaco de pele até mobiliário, as joias. Eu comprei um brinco da Carla Mourinho, cheguei lá e falei assim, gostei desse brinco, ah, é uma designer brasileira, não sei se você conhece, Carla Mourinho. Eu falei, não acredito que é da Carla. Comprei, obviamente, e o lance é pechinchar. Então, você pergunta, quanto é? Aí ele começou, quanto você quer pagar? Quanto você acha que isso vale? Então, isso acaba fazendo amizade, rindo, aí vai lá um, pega água, passou o amigo, não vende não. O outro fala, vende. É super legal. Que gostoso. E aí a gente está se aventurando, West Palm Beach, uma cidadezinha deliciosa aqui perto, né, Fê? Que parece estar em outro estado, linda, linda, linda. Tem uma loja do Restoration lá, que é maravilhosa. O rooftop da loja, tem um restaurante, tem um restaurante, que é incrível, que nós vamos tomar um chão. Eu achei super, eu queria convidar todas as minhas clientes. Todo mundo está aí junto. O que que sabe a gente não faz isso? Vamos! No tênis vai ter um monte de gente aqui, os maridos vão estar. E a gente vai, e a gente vai sair para explorar Miami. Vamos explorar Miami. Vamos explorar Miami. Está aí o convite meu para minhas clientes que me assistem, que eu amo de paixão, para a gente fazer um projeto com a Fê e sair para um shopping. Todo mundo convidado. Com todo o expertise dela. Está super convidado. E é muito gostoso que quando a gente tem um olhar um pouco técnico, fala, leve esse cinto. E as bijuterias de Pierre Cardin dos anos 60, 70, aqueles brincos, cintos. Nossa, a gente vai se divertir. Depois a gente vai, vai precisar fazer um podcast para o podcast. A gente vai se apresentar, porque eu vou estar lá. No comentário, você vai estar lá. Exatamente. Vai ser gostoso. E Fê, bom, provavelmente quando for no ar, já vai ter sido. Então a gente já coloca. Enfim, vamos falar da sua experiência com o Real Estate aqui em Miami. Você mora na casa dos seus sonhos? Eu moro na casa dos meus sonhos. Eu amo a minha casa. Eu amo o meu bairro. Eu amo onde eu vivo. Eu amo. Eu chego em casa todos os dias e falo, meu Deus, obrigada. Não, tem essa gratidão. Miami te dá essa gratidão, né? Quando você chega nessa casa e fala, olha que história essa minha vida. É demais. Eu acho que a história da... O motivo de eu viver aqui hoje é segurança, né? Que acho que todo mundo busca essa paz, né? Então as pessoas vão buscar paz, infelizmente, né? Nem todo mundo pode fazer isso. Hoje em São Paulo você vai buscar paz em lugares muito acorrentados, restritos, aonde você vive isolado. Um mundo à parte. E aqui, esse mundo, você fazer parte do mundo, que é o mundo de todo mundo, é muito gostoso. Você sair caminhando e encontrar desde o artista do rock, né? Que mora ali perto, caminhando também com o cachorro dele, até a sua vizinha. É tudo muito... É muito gostoso. Torna a coisa tão natural que você não perde o medo de... De viver. De viver. que eu usassem as coisas. Que deveria ser a se viver. A liberdade de viver. A liberdade de viver. Que é uma coisa... Só quem não teve sabe a importância. Então, eu tive experiências desagradáveis em São Paulo e tal, e... Minha família até recentemente passou por uma experiência super chata. e aí fica tão comum... Ah, que sorte que só te levaram o celular. Que sorte que não te levaram... Te mataram. Que não te mataram. Isso não existe que sorte. Não é sorte. É... É... Não existe. Fê, não cabe... Eu moro numa casa, não tenho muro, não tenho portão. As pessoas chegam ali na porta de casa, né? E é tudo de vidro. E eu me sinto segura. Eu vou dormir tranquila. Eu vou dormir em paz. É... Eu acho que não tem preço, Fê. Não é maneira de falar, não. Não tem preço. Sua vida faz, não tem preço. Você sai com o seu relógio, você sai com a sua bolsa e as pessoas comentam, as pessoas fazem positivo com o seu carro conversível. As pessoas vibram. Não é legal? É. Você sai assim e perguntar de onde essa camisa? As pessoas admiram, né? As pessoas... Você não precisa se esconder, Fê. esconder nada de ninguém. Tá tudo certo. E você contar de onde é? Ah, é lá do Balbo Árvore, da loja tal. Pra qualquer pessoa que você encontra na rua, sem medo de compartilhar sua felicidade, sua alegria. Ah, isso é incrível. Eu acho que... É... Só quem vive mesmo pode dizer. Minha experiência aqui... É... É... Tudo não terás, né? A gente não tem família, os amigos ficam pra trás, várias coisas ficam pra trás. Mas a gente experimenta um gostinho bom de uma coisa saudável todos os dias. Que é respirar, abrir o vidro do carro, dormir em paz. A paz você... Você compra, né, Fê? Você compra lá no apartamento. Aqui, me mora aqui. Você acaba tendo mais. Você poder usufruir... Usufruir. ...do seu trabalho. Do dinheiro do seu trabalho sem... Sem se esconder. Sem se esconder, sem se sentir culpado, sem se... É... É... Eu sinto porque meus clientes que vêm e dizem Ah, eu não venho pra cá muito, eu só vou vir uma vez por ano. De repente, a pessoa tá aqui a cada 45 dias e fica um mês. Por quê? Porque essa paz ele nem sabia que existia, né? Né? E você não precisa de muito. Você não precisa... Você fica na sua casa e você tem uma vida e você sai à noite pra jantar a pé que é... Um pouco. É muito. É muito. É muito. E depois você tem filho, então... Eu não sei como as... Eu com filhas adolescentes não vivem... É... Eu no Brasil, em São Paulo, com essa... Com essa tia Leícia. Porque é a doença e acho que é a angústia. As pessoas vivem angustiadas, né? Porque... Você vê a quantidade de parque que a gente tem, a quantidade de área livre, verde que a gente tem. O mar é um convite que junta e une as pessoas de uma forma diferente. Então, eu vejo assim, meus filhos não ficam no clube, no shopping, em casa. Eles estão sempre fazendo alguma coisa. É na água, todo mundo lá de fora. É essa vida. Porque a vida tá ali fora de casa. Não tá preso ali naquele... Exato. Naquele lugar, né? Com segurança, carro blindado, e tudo isso, que a gente... Não tem outra alternativa, na verdade, né? Não tem. Você proteger, né? O corpo sexórico. E é lógico, não é todo mundo que tem essa opção, mas esse é o intuito do Será Que Pode? Sabe? A gente trouxe uma advogada pra falar, olha, talvez você não saiba, mas você pode... Ela vem pra cá. Esse é o intuito de você, olha, talvez você não saiba, mas você mexe com moda. Tem a fé aqui que pode... Você pode. abrir o caminho que pode fazer tudo. Tem aqui nichos intermináveis pra gente... São milhões de possibilidades e eu acho que não tem um horizonte restrito. é muito amplo. Muito amplo. Quando você olha, você vê tantas oportunidades que o país te dá, né? Que te oferecem. Que fica um... Deixa tudo... Tudo que fica pra trás acaba sendo muito... É lógico que é grande, mas dentro de um contexto de viver bem, fica pequeno. Né? Então você vive de uma forma... Que deveria ser de uma forma que todo mundo vive, né? Que deveria ser a forma essa troca de coisas, de pertences, desde essas coisas pequenininhas que são bairristas, mas que a gente não tem. Você não fala com o seu vizinho e troca coisa e dá coisa, né? Até coisas gigantes que você caminhar na sua rua, você deixar seu filho e ir a algum lugar. Os parques, o que tem aqui do lado de fora pra fazer é maravilhoso, né? É uma vida... É diferente, né? A cultura, né? A cultura de que você pode usufruir do que você tem sem ter culpa, sem ter medo, sem, sabe? É verdade. Existe uma certa culpa, né? E aqui não tem, né? Fazer... Porque todo mundo tem condições de alguma forma de fazer, né? Você vê as pessoas que saem com sacolas de lojas de grife, com todo mundo tem condições de ter. ele não vai, talvez, te roubar pra ter aquilo porque ele pode entrar na loja, finance e eu fazer. Ele tem condições, tem a chance de ter. Exato. Não é impossível ele ter um carro, não é impossível ele ter a televisão de tanta hora. Então, a coisa, quando se torna acessível, ele não tem porque ele tem o que você tem. Né? Ele só comemora e todo mundo se leva junto. É. É muito gostoso. Eu acho que o Miami é esse lugar que abraça todo mundo, que todo mundo vem pra cá por uma razão ou de segurança ou de trabalho, enfim, e todo mundo convive numa boa, de uma forma gostosa, de uma forma gostosa. Saudável, né? E o impacto é tão grande do começo, Fê, que a gente aprende a valorizar mais também as coisas, essas pequenas coisas, sabe? Eu concordo. Porque às vezes a gente tá acostumada, as pessoas estão acostumadas e não veem, mas o impacto é tão... Quando eu vou ao São Paulo e eu sinto tão forte, todo mundo te guarda o celular, tira as coisas, tirou o brinco, tirou o negócio, quando sair, dá uma olhada pro lado, é tão forte, né? Porque você vai baixando a guarda. A guarda. Então, assim, você fala, meu Deus, eu preciso de tudo isso mesmo? tá no shopping, não tem lugar seguro, né? Tem? Não tem lugar seguro. E aqui eu tô segura, nossa. Sinto super segura aqui. É uma delícia. Agora a gente vai fazer um bate-bola aqui do Será Que Pode? Vamos lá. E eu vou colocar muito do que eu tenho dúvida também. Será que pode? Vamos lá. Fê, bota branca. Será que pode? Tem que saber botar essa bota branca, aí pode. Tem que tomar cuidado com a bota branca. Sim, a bota branca pode ser um grande perigo escorregar na bota branca. Eu acho que também deve ter um limite de idade pra bota branca, não? Pois é. A bota branca, ela foi discriminada durante muito tempo, né, Fê? É, porque ela voltou, a Xuxa e várias outras paquitas aí usavam, as quitas usavam todas as botas brancas. Pode, mas tem que saber colocar da forma que você não se declarize, né? Que fique uma coisa elegante. Mini saia pra 50 a mais. Então, a mulherada hoje tá com um corpo incrível, né? 50 a mais tá pode tudo, pode tudo. Mas tem que saber com elegância, no lugar certo, sem causar, né, gente? Não precisa causar. Não precisa causar. Acho que tudo tem que ser elegante. Gostei, gostei. Biquíni brasileiro nos Estados Unidos. Será que pode? Pode, então. Eu vou ser honesta, não pode, não faça isso. Chama muito a atenção, não fica elegante. Quer mostrar? Mostra em casa, se bronzeia em casa, no seu barco, no seu iate, na sua praia. Ou pode ir pra praia de no Disney. Aí vai ser em nada. É melhor do que... Aí pode, vai ser em nada. Melhor. No ar. Isso. Outra pergunta que eu tenho, vermelho com cordeiro rosa. Será que pode? Pode. Tudo. Eu acho maravilhoso. É zero azul. Rosa e vermelho é lindo. Marro e amarelo é lindo. Preto e marinho. Será que pode? Preto e marinho. Pode. Pode. Azul com amarelo, pode. Sunga pra homem, será que pode? Não pode. Não pode. Guarda em casa. Fio dental de uncinha e branca. Deixa ela guardadinha. Roupa de couro em Miami, será que pode? Pode suar muito, né? Com ela. Pode transpirar. Vai fazer uma sauna. Tá pronta? Pode. Extensão de cílios, será que pode? Cílios butterfly. Não pode. Não pode, né? Não pode, gente. Que tá batendo ali. Não tá legal, né? Seja você mesma. Nós somos lindas. Extensão de cabelo, será que pode? Não pode. Não pode. Acaba, né? Além de acabar com o cabelo, tem tanta coisa envolvida. Fica aquele cabelo metade aqui, metade comprido. Saiba onde fazer, se é o seu desejo, né? Eu sei que tudo pode, eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas toma cuidado. Onde você faz, como você faz, e o comprimento que você coloca, né? Senão você pode ir pra igreja com esse cabelo. Extensão de unha, será que pode? Não pode, gente. Aquela unha daquele comprimento, eu me pergunto, como a pessoa vai, né? Ao banheiro. Eu queria falar que meus cílios são meus, e o cabelo é meu, hein? Minha unha é minha. Deixa eu ver aí. Fazer display, né? Será que pode? Pode, tudo pode. E essa cultura dessa geração também, né? Que não aceita pelo no corpo. Minha filha raspa inteira. Inteira. Braço, pé, tudo, tudo, tudo. Meus filhos se rasam. O meu filho do meio chegou pra mim e falou assim, você pode tirar com aquele negócio que você gruda? Com aquele durex? Passei cera quente, o menino berrou. Falei, bom, você pediu? Eu tenho, eu mesmo faço. Eu não criei, sei fazer. Essa geração totalmente... Tira tudo, Eduardo tira tudo. Raspa tudo. Cê, amei você aqui. Ai, eu também. Eu ia ficar horas aqui conversando. Horas, muito bom. Porque você conhece muito o G6. Obrigada. É delicioso. Eu amei. Vamos repetir isso. Vamos, vamos. Fala pra todo mundo aí como te contatar, qual o escopo do seu trabalho que a gente já... Quem quiser saber sobre moda aqui em Miami, tiver aquela bolsa de desejo que não consegue comprar naquela loja, que não consegue entrar, e não consegue contatar. Ou tá aqui, precisa fazer um styling, ou é shopper, ou quer mudar a sua imagem, atualizar a sua imagem. Pra esse momento agora, tudo isso faz parte do meu trabalho. É um trabalho lindo de descoberta, um trabalho muito gostoso de entregar aquele objeto de desejo que você quer. E agora, a partir de 2024, as nossas experiências, que vão ser praticamente a cada 40 dias, vai ter uma experiência nova. Vou te levar pra conhecer uma Miami que envolve moda, envolve compras de um jeito diferente. Se quiser saber mais, entra aqui no link, ou me contate pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer. Eu amo o que eu faço, e é uma coisa deliciosa poder ajudar você, brasileiro, quem estiver aqui em Miami. Amei, amei, muito orgulho, orgulho de mulher como você. Ah, vou te dar um abraço aqui, vou levantar. Obrigada, viu? Drine sempre, Fê. Amei, nossa. Amém.